E falando sobre acidente, eu não sei o que esse motorista que a gente vai mostrar estava fazendo. Mas, gente, ele foi por água abaixo. Foi por água abaixo literalmente, você vê aí as imagens. É um carro que foi parar onde? Você está vendo aí no lago, gente. Testemunhas disseram que o Corsinha estava na contramão. E aí, na contramão, alta velocidade, perdeu o controle. E o motorista não tinha carteira de habilitação também. Adivinha? Será que ele estava bêbado? Sim, ele estava bêbado, de acordo com a polícia. Nem ele, nem o passageiro ficaram feridos. Poderia ter sido algo muito pior. Mas essa imagem de um carro, quase que todo submerso no lago, chamou a atenção dos moradores de Guarapuava. Foi onde aconteceu? Na região central, lá de Guarapuava, que fica no interior do Paraná.